2.0 rebaixado, aí ó, com teto solar, aro 18, suspensão A, onde chega para tudo, anda é a pergunta. Olha lá, isso aí é que eu não tanto esse barulho, véi. Se esse carro pegar 150 é muito, DCK, obrigado pelo sub, irmão. Salve, galera, sou o Antônio Gabriel, do canal Antônio 108. O que é isso? Esse moleque tem uns 15 anos, pô. Estou apaixonado por carros, e rapaziada, quando eu falo carros, todos os tipos de carros, carro baixo, inclusive o conteúdo hoje é de carro baixo, rapaz. Vamos gravar o astro aqui, brabo, gosto de carro turbo, estou sempre gravando esse conteúdo de carro turbo lá na RJ Race, rapaziada. Carro antigo também, estou entrando firme nesse conteúdo também, esses tempos atrás fui no evento da família Ferrugem lá, e rapaziada, fui sucesso, o vídeo já está com 600 visualizações da família Ferrugem, e o conteúdo da moto também, rapaziada. Toma um compro a gente. Luciano 99. Calma que vamos com calma, vamos dar os detalhes, pai. Primeiro, vai, levanta aí, levanta aí. Joga no chão. Cê tá doido, pai. Vai tomando. Olha. Fala com a rapaziada, sempre gostou de carro baixo? Mano, desde criança, quando não pude ter, ficava admirando, tá ligado? Sempre gostei. Sempre gostou. E hoje o sonho virou realidade, né? O sonho virou realidade, mano. Mano, porra, quando eu consegui comprar ele, dirigindo, a lágrima começou a cair daquele sentimento, tá ligado? Mano, não tem explicação. Mano, o projeto, quanto tempo o projeto já tá montado, já tá pronto? Cara, vai fazer um ano. Montei ele bem rápido. Fiz tudo em casa. Suspensão, estalheita. Feito em casa, então. Tudo em casa, tudo. Show de bola. O banco, quando for falar, foi... Não, tá bonito o Astra, pô. Tá bonito o Astra. Ih, show de bola. Show de bola. Ficou muito top mesmo. Deu outra cara na traseira. Aerofolezinha é original? É, original do Astra Europeu. E o teto também é o Charme. O teto é original, do GLS. É o topete. O cara arrancou o teto? É aqui, o topete pra cima, roda pra dentro. Aí. O cara arrancou o teto? O que foi feito aqui, o projetorzão? Pô, mano, foi feito em casa também. Não, tipo, pra ser original, ele tem que ter trocado de fábrica. Não, mas aí é original de fábrica. Ele tira e coloca esse, tá ligado? Bom, a interna. O que que você fez aqui na interna? Pode abrir? Pode, pô. Nossa, o banquinho tá confiado, hein? A interna colocou aqui o banco do Audi A3. Banco do Audi A3. Duas portas, que aí ele tem o reclinamento, né? Aham. Fiz entrar atrás. Show de bola. O volante eu peguei o da Zafira, mandei recapar, porque tem os comandos de som. Mas o carro tá todo mexido, né? Aí mandei encapar aqui, fiz um xadrez. Muito bonito também, olha. E o painel é do Vectra mais novo. Caralho, o carro, ele não tem nada do Astra. Não, é o Vectra, na real. Não, esse é o Astra. Ele não tem nada do carro dele, é tudo de outros carros. Ele quando liga, ele faz check control. Vai até lá atrás e volta. Vai lá, liga lá, liga lá. Você tá doido? Bichinho, anda, pai. Ah, é movido no GNV. Tá bom no GNV, mas quando passa pra gasolina, não é por conta. Dois arão. Dois arão. Tive até que colocar freio a disco atrás. O cara botou um GNV no Astra. O cara botou um GNV no Astra, mano. Memão. Papo reto. GNV já tá caro já. Não tá tão econômico assim, não, mano. Mano, sem meme. O gás, mano, já não tá tão barato quanto era assim, não, mano. Que a galera pagava, tá ligado? A não ser que ele use esse carro pra Uber, mano. Que não deve ser o caso. Duvido que ele use esse carro pra Uber, mano. Se ele não vinha. Não vinha. É freio a disco do Vectra também. Traseiro, não tinha. E o próximo upgrade vai ser os freios dianteiros. Vou botar um freio maior. 270mm. Pra segurar. Show de bola. Vi ali que tem um tri-step. Faz barulho? Faz barulho e solta aqueles pipotinhos maneiros. Liga lá, liga lá, liga lá. Vamos ver se é rom a caminha. Não, o carro é bonito. O carro do cara é pico. Continuando aqui, mano. Nossa, ele cortou, mano. Que o bagulho ia ter sido... Mano. Falou que seu carro é na suspensão A. É o primeiro na suspensão A? É o primeiro na suspensão A. A resposta é tudo fixo. O que você tá achando do carro com a suspensão A? Cara, te falar uma coisa que ninguém tem coragem de falar. O carro fica duro igual um pau. Fica duro pra caralho. Fica muito duro. Não adianta tu regular a meia altura. 50% de bolsa. 80%. Fica duro, mano. Não tem jeito. A fixa era muito mais confortável. Era? Muito mais confortável. Mano, seu carro tá muito top. Muito doido. Anda. Pode falar que anda. Na gasolina anda demais. Não faz vergonha não. Faz vergonha não. Faz não, né? Show de bola, mano. Vai não, né? Show de bola mesmo. Show de bola mesmo. Faz vergonha não. Faz vergonha não, pô. Quanto cês acham que esse carro pega, mano? De velocidade assim, chat. Papo reto. Quanto cês acham que pega, mano? Se esse carro pegar 200, eu sou uma tartaruga, pô. Se esse carro pegar 200, eu sou uma tartaruga, mano. E aí, você acha que ele tem dinheiro? E aí? E aí, você acha Payton?